Bairro Nova Morada, que já na saída do município de Rolim de Moura, inteiro de Rondônia e na avenida Murumbi. A situação aqui também é precária. A cada dia que passa a situação fica pior, cheio de buracos, valas, enfim. De acordo com eles, a Secretaria de Obras só veio por aqui quando chegou a tolar uma carreta nesse local aqui. No bairro Nova Morada, além dessa rua aqui, há outras também que estão dessa forma, praticamente intransitável. É mais uma cobrança, é mais uma reivindicação dos moradores, a Secretaria Municipal de Obras, que faça, que resolva, que tente de alguma forma amenizar essa situação. Porque as chuvas ainda continuam e cada dia que passa a situação fica ainda mais precária aqui na avenida Murumbi. Entrou a chuva, começou a chover e aí estragou a nossa estrada, a nossa rua aqui. A promessa é que o asfalto sai este ano, né? Então a gente está confiando que vai sair. As ruas de lá também estão tudo bagunçadas, todas assim. E chove, lava e aparecem as pedras, cavuca, fica intransitável. Eu aqui, quando eu entrei aqui, porque eu entrei aqui no mês de maio, né? Não tinha essa terra aqui. Era um barranco feio mesmo. Eu achei que o caminhão ia tombar com a minha mudança. Mas aí, Deus abençoou que conseguiu entrar. Quando foi no mês de outubro, começou a chover, novembro, né? Aí começou a ficar pior. Mas todo ano é assim. A minha filha já mora ali, parece que tem 14 anos que ela mora ali, na esquina. A cunhada dela do outro lado lá. As ruas ficam desse jeito mesmo. Ela tomou a carreta nessa frente aqui. Aí eles vieram e ajeitaram, tiraram a carreta e levaram embora. Mas, até agora, vocês, acho que fossem os primeiros que vieram aqui para dar uma olhada, para perguntar como é que está, né? Quanto ao ano passado, diz que eles fizeram alinhamento, patrolaram, ajeitaram, né? Que era para fazer o asfalto. Até agora, nada. Até agora, nada. Até agora.